Ah, qual é o meu nome aí? Meu nome tá Coutinho. Ô, o Jair tá de hack, mano, o Jair tá de hack. Ô, qual foi, Jair? Tá usando hack por quê? Tô usando hack. Tu? Qual foi, mano? Tu vai ficar usando hack mesmo? Fala, tropinha, mano. Fui fingir ser rico numa partida aí, mano. E adivinha o que aconteceu, mano? Caímos com um hack. Caímos com um hack no nosso time, mano. Que bolado, mano. Não gosto, não suporto o hack na minha frente, mano. Se você não suporta hack, mano, também, deixa o likezão aí, tá ali, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra tu não perder nenhum vídeo. Meu parceiro, hein, gente. E, ó, bora bater 2 milhões de inscritas. É nóis, compartilha, compartilha. Manda pro teu amigo, fala assim, se inscreve aqui, ele vai bater 2 milhões de inscritas. É nóis, tamo junto. Pai, tu não toma banho não, rapaz? Eu não. Tu tá falando aí que tá coçando aí, tem que tomar um banhozinho, mano. Pra como? Lá vai e tal, as partes íntimas. Pessoal tomou banho no dia de sábado, louco. Ih, tá igual eu então, rapaz. Sábado é bom de tomar um banho, né? É, o pica-pau, é. O quê? Tu pica-pau tu, mano? O pica-pau que só toma banho em dia de sábado, né? Ué, sabia dessa, não? Tu mora onde tu, meu parceiro? Eu moro no estado do Pará. Pará? Cana dos Carajós. Tu é gemadão tu, né, mano? Sou nada. É sim, eu tô vendo. Eu também sou, pô. Relaxa. Meu pai bota 10 mil diamantes pra mim todo dia. Pô, tu é filho do... Tu é dono... Filho do dono da Garena. Filho do dono da Garena, filho. Meu pai é empresário, pô. É, tá podendo então, né? Eu penso assim, pai, me dá uma bicicleta. Ele me dá um carro, mano. Já pensou? Eu falo, pai, me dá uma bicicleta. Aí ele fica, tá bom, filho. Vou te dar uma bicicleta. Aí vai me dar um carro. Eu falo, pô, eu pedi uma bicicleta. O carro é mais caro, meu filho. Eu falei, não ligo pra preço, pai. Eu só quero... Eu só quero minha bicicleta, pô. Esse cara tá te perturbando, mano? Que é que eu acabe com ele? Tem cara aqui, ó. Tá comigo aqui, pô. Já matei, já matei. Mas quem é que tá comigo aqui? Quem é que tá comigo aqui? Quem é que tá comigo aqui? Quem é esse cara cansado aqui que tá comigo aqui? Esse cara cansado aqui? Carinha aí, mano. Que ser cara é tu, meu parceiro? Eu dei só uma arranjada no maluco aqui, mano. O cara tava em pézão durão, tá ligado? Deu uma arranjada no maluco, ele ficou doido. Tu joga com o celular, tu? Jpro, mano. Qual é o celular, Jpro? Tu não conhece o Jpro, mano? É o lançamento aí da Samsung. Moleque, você lá tem oito câmeras, filho. Brinca. Que maria. Eu já joguei no meu iPhone X, no 7 Plus e no 8 Plus. O que eu mais gostei foi o 8 Plus que eu joguei. Quer dizer que tu jogou já no iPhone, iPhone. iPhone, mano. Tu nunca viu, não, o Samsung, o Jpro? Não. Maraca. Aquela cantora lá que é patrocinada pelo Samsung, tu sabe quem é? É, eu acho que é a Anitta. Anitta? Você conhece a Anitta? Não. Nem eu, tá ligado? Eu só falo ali. Cantora Anitta, usa o iPhone Jpro. Eu falei, hein, pai? Olha esse celular aqui, processador i9, tá? Eu jogo no A10. E é bom esse A10 aí? Mais ou menos. Acho que eu vou testar ele, falar com o meu pai comprar aqui pra mim. Ô, pai, compra aí um Samsung A10 pra mim, aí. A10. Ele vai comprar um A10 pra mim agora, ele falou aqui. Ô, bicho, mentiroso, tua porra. Mentiroso, moleque? Tá doido? Eu já... Eu não sei vacação nenhuma. Eu sei que tu tá falando briga, mas eu já caí com um cara que... Com uma voz que nem tu fala o mesmo jeito. Negócio de celular, comprar pai dele. Ah, pô, meu pai me dá tudo que eu quero, mano. Tá bom. É tua baia não, pra tu ver. Ah, cara, meu pai é rico, eu vou ficar trabalhando? Meu pai é rico. Vai catar latinha daqui, ó. Pra que eu vou catar latinha, mano? Meu pai é empresário, cara. Roubar cueca, ele é outro, caralho. Que roubar cueca, moleque? Tu faz isso, é? Tu faz essas coisas ou já ir? Cada coisa que eu... Ó, é melhor já ir parando com essas coisas aí. Tua voz parece com aquele... Daquele cara da Los Grandes, o Coutinho. Mano, eu nunca nem vi esse cara que cê tá falando, mano. Quem é esse cara aí? Fala aí. Faz vídeo de ranqueada, ele é da Los Grandes. Eu sou da Coff, bro, eu sou da Coff. É bom. Meu pai é empresário do Cerol, cara. Tá parecendo muito com o Coutinho, papai. Ah, qual é meu nome aí? Meu nome tá Coutinho? Ó, o Jair tá de hack, mano. O Jair tá de hack. Ô, qual foi, Jair? Tá usando hack por quê? Tô usando hack. Tu. Falou que eu, né? Qual foi, mano? Tu vai ficar usando hack mesmo? Você não tá de hack não, né? Eu me lembro usar hack. Hack é babote. O Jair tá de hack. O Jair tá de hack, eu tenho certeza. Ó, olha a roupa desse cara, mano. E olha as armas que ele tá, mano. Dando só o capão. Tá de hack, mano. Movimenta aí, cara. Veitão, se você tem movimentação. Movimenta aí. Mano, esse cara aqui é hack. Tem cara aqui ainda? Ele matou tudo. Ele é hack, mano. Ó, ó. Não atira não. Deixa ele atirar. Ó, ó. Atira na cabeça. Quer ver? Ele deu um tiro só. Ó. Olha lá. É hack, lixo. Moleque, para de usar essas merda, viado. Olha isso, mano. Caraca, Jair. Tá usando hack mesmo, viado. Ah, mas eu tô não, mano. É mentira dele. Tá sim, mano. Porra, Jair. Qual foi, velho? Ficar usando hack, mano. Mal vacilão, pô. Olha lá, olha lá, mano. Olha isso. Moleque, lixo, cara. Olha, caiu com hack. Meu Deus. Meu Deus. Tu já sabia já, hein, sony? Já sabia que ele tá de hack. De hack, mano? Esse cara aí fala muito que o pai dele é isso. É, eu falo do meu pai. Eu sei quando o cara tá de hack também, hein, filho? Só atirando na cabeça. Não consigo nem dar tiro no cara. Os caras viram aí, mano. Dá dois tiros pra matar o cara. Sem... Ô, tu tá desde lá de baixo lá, ó, Donald. Só atirando na cabeça lá que eu vi, tá? Do meu lado lá. Hack é pra boot. Hack é pra boot mesmo. Acordo com vocês, caralho. Mas tu não gosta de pai, que aí, gato. Não, ninguém esquece, meu pai. Cara, quando não consegue dar a capa, usa hack. Ai, entra no carro aí. Entra no carro, pô. Hashtag... É... Jair, boot. Ô, Jair. Duvido tu botar duas minas no chão e ficar em cima dela. Joga a granada e fica em cima dela, vai. Ah, mano. Tem graça eu jogar isso aqui, não. Da XGT. Toda vez cai, hack. Tá, Jair. Hum, dá caiu no nosso time ainda e é pica, mano. Dá nem kill pra nós. Aí, espumendo a conta pra me matar. Aí, pega o carro ali. Pega o carro aqui, Jair. Vem cá. Pega o carro aqui, ó. Pega o carro, que eu vou explodir você nele. Por que tu usa hack, mano? Qual o problema que tu faz tu usar? Não dá conta de matar os caras normal, vai usar hack, né? Tá usando hack, mano? Esse cara aí que fala que o pai dele tem tudo, o pai dele tem nada, não. Mano, o que que tem meu pai? Você tá usando hack, pô? Eu sou o pai que me deu hack. Meu pai te deu hack? Agora, não. Perdeu a moral, mano. Tá até transportando aí. Tá até transportando. O nome disso é chitado. Qual o nome dele? BK. Da bazuca. Hack, velho, embute do caralho. Por que tu não admiti que tá usando hack, mano? Já era, mano. Tô te gravando aqui, meu parceiro. Tô te gravando. Eu te amo, parceiro. Essa conta aí, tu vai perder. Essa conta aí que tu vai perder. Posso pagar a arena. Eu ia mandar pra garena. Ah, mano, o pai dele tem que me deu. Tá bom, meu pai. O pai te deu hack, pô. Vai tu e meu pai por causa do caralho. Fala se sou pai não, cara. O cara comigo aqui, squad. Não avisa não, que esse cara vai querer vir matar. Matei um aqui. Tô vendo, tô vendo. Tomou capa. Tomou capa. Morreu. Matou ele? Matei. Cadê o restante? Era três. Ou era dois, quer dizer. Matei um só, mano. Matei um. Matei um também. Matei nenhum. Tem que matar um, sai fora, rapaz. Deve estar com 10, 11 kills aí. 11 kills, o quê? Pô, você me respeita, mano. Hacker não tem respeito, não. Mano, tu nem tirou arma da mão pra andar, mano. Como é que tu tá dando só tiro na cabeça, mano? Você é doida, é? Acho que não é anônimo só ontem, não, filho. Só que só você quiser me jogar, mano. É assim, não, caralho. É, mano. Eu não sei jogar, não, mano. Mas pelo menos eu uso essas coisas. Também tem jogado, não. E como é que tá dando só tiro na cabeça? Um tiro na cabeça, mano. Deu um tiro na cabeça. Um tiro, porra. Desde quando o Norco caiu, tu tá dando tiro na cabeça. Editor, vê quantos tiros na cabeça esse cara deu aí, editor, na partida aí, editor. Só tiro na cabeça. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Lixo. Ah, lixo. Moleque lixo, fica usando o hack. Tem graça não, moleque. Vai perder a conta. Vou mandar pra grana agora aqui. Olha lá, der aqui, ó. Ih, mas ninguém te ama, otário. É isso, rapaziada. Cai com o hack aí, só tiro na cabeça, moleque, apelão demais. O jogo tá uma merda, tropa. Agora, meu time ainda, tá ligado? Eu não consegui fazer nada, eu não consegui matar ele. Se ele passar as pernas de um barril ali, eu matava esse desgraçado, tá? Corno. 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 Corno.